Olá galera, beleza? Vamos fazer o diário de trade aqui desta segunda-feira, dia 18 do 11. Vamos fazer aqui pessoal, começar aqui com o gráfico do índice, só avisando tá galera, que eu vou fazer uma black aí. Nunca tinha feito, tá? Vou colocar aí o meu treinamento, a última mentoria gravada que eu fiz, vou acrescentar um bônus de 3 meses de sala ao vivo e vou fazer porque eu tinha o pessoal em lista de espera né galera? E como eu perdi né, devido a convergência que teve, eu não consegui fazer né, a mentoria agora nesse mês de novembro, que hoje é dia 18 tá pessoal, então não daria tempo e tudo mais, o ideal é começar ela final de novembro. Infelizmente a gente tá quase aí passando a metade do mês tá? Vou fazer uma black bem bacana aí, certo? Mas falando do gráfico galera, o que a gente tem? Bem, basicamente se eu jogo lá nos 60 minutos, você já observa aqui esta ampla lateralidade né, que o mercado se formou hoje, mas já estava no processo lateral. Aí pessoal, o que a gente tem? O mercado com sua abertura, olha onde ocorre a abertura de mercado galera, basicamente o mercado vai abrir aqui ó, certo? Região esta, que de fato é um suporte prévio né, um suporte prévio e entra pressão compradora, tudo mais né, primeira hora de pregão, mas você observa galera, como o mercado começa a patinar aqui nessa região. Este processo aqui a gente chama de deriva né, que é uma bandeira a favor do movimento. Não é uma bandeira, só o modo de falar, mas é um cenário a favor do movimento. E aqui, né, a gente viu que começou a patinar, só que o rompimento se deu ainda na primeira hora. Eu basicamente galera, sempre deixei claro aí para vocês que eu não gosto de operar o índice na primeira hora, tá? A primeira hora ele é um incógnito, certo? E muito menos ficar pegando operação no primeiro quênito do dia, tá pessoal? Francamente, não tem necessidade disso, não tem necessidade de se expor dessa maneira, tá? Não tem necessidade disso. E aí, conforme ocorre o rompimento, essa quebra de estrutura dessa deriva, a gente tem uma barra forte, uma vela de ignição por parte dos vendedores. Daria para vender aqui? Daria galera, se você, tanto pelo 2 ou pelo 5, aqui no caso 5, ó, bate na formação da barra e bota o stop no topo, ou do stop na própria barra. Aí fica no teu, né, do teu gerenciamento, da forma que você quer administrar o seu capital durante esse trade aí. Mas o que a gente pode ver, ó, que o mercado aqui gerou, e foi uma movimentação que, diga-se de passagem, até pagou bem, né? Galera, vamos trabalhar com o Fibo desta máxima e jogar para esse fundo aqui, tá? Agora que começa a brincadeira, pessoal. Vocês estão vendo que o mercado, pessoal, ele vai chegar aqui, extremamente esticado, movimento barato demais, né? Movimento fora do preço, dentro de uma retração de 61%. E aí a gente tem um martelinho, galera, que veio falhar fundo nessa região. Eu fiz uma compra aqui, tá? Pra quê? Pra avisar um retorno cerca de 50% da pernada de baixa, galera. Buscando ali um retorno do preço. Só que, de fato, o mercado, ele sente muitas dificuldades em seguir, certo? Até a gente ter essa brincadeirinha aqui, ó. Na formação dessa barra, galera, quando ela vem agredindo, eu pulei fora dessa compra, tá? Pulei fora dessa compra, no meio que eu tinha feito. Voltando. Voltando pra estar casero, basicamente, né? Só que aí eu ainda não estava convicto nesta região, tá? Eu não estava convicto aí nesta região que o mercado, simplesmente, ó. A gente até postei pra vocês, né? Que parecia ser uma bandeira de baixa. Só que, galera, uma bandeira de baixa. Pensa comigo. Dentro de um range. Uma bandeira de baixa. Dentro de um range. Com uma média móvel de 200 inclinada pra cima. Passando acima do preço. E aí, de repente, ele joga essa ignição aqui. Tá? Se aproximando da abertura do Dow Jones, né? Não, isso aqui estava com cara de falha, né? E se vocês perceberem, esta região aqui, Tinha muita ordem, né? Muita ordem de comprado. Logo, pegaram liquidez aqui embaixo. Formou, sim, um processo de divergência aí. E tivemos, de fato, a entrada de pressão compradora. A gente comprou de novo aqui. Tá? Visando como alvo. Visando como alvo. O que Deus quiser. Que a gente recebesse. Certo? E o preço voltou quase próximo da máxima. A gente acabou zerando a compra. Como era região de máxima. Como era aqui região de máxima. Estava muito na cara que não iria passar fácil, tá, galera? Por isso, entrou pressão de venda. Tem que tomar cuidado, galera. Porque eu falo assim. Gosto de operar por dois minutos. Ou seja, utilize os dois minutos para filtrar corretamente as suas operações. Certo? Não vá ficar pegando qualquer sinal, senão você vai tomar stop. Aqui, por exemplo, se você viu que chegou na máxima, o segundo candle vem descarregando. Você pode vender a mercado aqui assim, ó. Bota o stop aqui ou aqui. Não tem problema você fazer isso. Né? Se você está no dois minutos, o seu ponto de entrada está por aqui, ó. Você tem a ruptura aqui desse candle ou da barra de força. Dá a mesma coisa que você olhar pelo cinco. Só que você pode deixar o dois alento ali para te auxiliar, né? Nos ajustes. Tem que tomar cuidado, galera. Que é muito sinal. E de fato pagou também. Então, não tem como reclamar, galera. O mercado pagou comprado e pagou vendido. Pagou as duas pontas aí o dia inteiro. Quando chegou aqui embaixo, ó. E veio romper fundo. Renova a mínima. Ele falhou, o rompimento. Falhou esse rompimento. Pressão de compra. E flexionou, o que é normal. Aqui tem ponto de retração de fio. Tá? Acumulou. E jogaram para cima de novo. Tudo isso daqui, resumidamente, foi o que, galera? Um baita de um doji lá no gráfico diário, tá? Vamos voltar aqui. Vamos colocar aqui. Olha lá que beleza, ó. Olha que beleza de gráfico, gente. Tem nem condições, né, cara? Será que é uma bolsa no mundo que faz isso? Dólar. Dólar que encerrou o pregão aí com uma queda de 0,60%. Confirmando aí o padrão de defesa por parte dos vendedores, galera. E fica aquela questão, né? Será que teremos uma onda impulsiva para baixo? Eis o mistério, né, galera? A gente não sabe aí se o mercado vai mesmo respeitar o cenário. Graficamente falando, a abertura se deu aonde? Pregão anterior, né? Pregão anterior, ó. Já tem suporte aqui do pregão anterior. Aí aqui também, galera. Aqui também deu trabalhinho para filtrar. Por quê? Conforme o mercado abre, em gap, ele começa a brigar. Aqui que está o problema, pessoal. Se vocês observarem, este candle aqui, que é um doji, ele simplesmente só pegou liquidez aqui embaixo, tá vendo? Ó. Violou o fundo, deu sequência. Não. Então, só pegou liquidez aqui embaixo e jogou o preço lá em cima. Jogando o preço aqui em cima, aí você consegue localizar e identificar que o mercado rejeitou nesse primeiro teste. Tentou um movimento de baixa. Na hora que ele foi fazer um movimento de alta, rejeitou de novo, ó. Certo? Então, aqui foi um ponto legal o mercado acelerar a movimentação, tá? Olha só as sequências do movimento, ó. Botaram o candles de força, tá? Só que aqui, retornando para esse começo, a gente bateu cabeça. Eu tomei um stopzinho aqui no começo. Um stop curto aqui nessa região. E optei por não comprar de novo. Por quê? Porque eu guardei cartucho para a sequência do pregão, tá? Guardei cartucho para a sequência do pregão. Aí, como teve este topo que eu mostrei para vocês que teve rejeição e esse daqui acabou gerando o que, rapaziada? Vendinha, ó. E aí, foi só pegar o movimento, tá? Eu não conduzi até lá embaixo, não. Mas, se vocês observarem, o mercado vem trocar polaridade aqui, ó. No fundo do dia, galera. E segue com candles de força, ó. Segue com candles de força aí. Dando sequência à movimentação de baixo. E se eu for olhar de forma um pouco mais macro, né? O que é isso aqui, ó? Um baita de um pivôzão, ó. Um baita de um pivôzão de baixo, né? O mercado trabalhou de um baita de um pivô dentro de uma região que não estava tão concreta, né? Dentro de uma região que não estava tão concreta. Mas que, de fato, fortaleceu. Compra. Tinha compra por aqui? Não tinha compra, tá? Pelo amor de Deus, tá, pessoal? O mercado rompeu o fundo do dia. O mercado rompeu o fundo do dia. Não tem como. Média descendente. Não tem como você ficar achando que a cada movimento que o mercado fizer aqui, ah, vai ser falha de fundo, falha de duplo. Presta atenção na ação do breço. Senão vai ficar aí travado no movimento. Vai tomar stop besta, stop bobo, tá? E olha aí, galera. Depois, a reta final não aconteceu nada, né? Simplesmente aí uma ampla lateralidade, ó. Ampla lateralidade. Brigou em cima, brigou embaixo, não se desenvolveu. Correto? Mercado americano, galera. Só pra gente finalizar aqui. Mercado americano que na sexta, pessoal, na sexta não teve pregão, né? Pessoal, só pra vocês entenderem. Na sexta que não teve pregão, olha o que esse mercado fez, galera. Que não teve pregão pra gente, né? Olha o que esse mercado fez. Um lindo rompimento e entregou uma linda tendência de baixa aí. No pregão da sexta-feira, pagou bastante tanto vendido, né? Pagou bastante os vendidos aí. Na madrugada, foi cenário de... Eu até postei pra vocês, né? A abertura dele aqui num processo de convergência de médias, reversão. Mas parece que não durou muito, galera. Porque só foi simplesmente o mercado se aproximar dessa 20 aqui, dos 60 minutos, que iniciou o movimento de baixa aí durante a madrugada. até aqui tudo bem, tá, galera? 10,5, ó. Movimento de alta. Aí aqui que tá o problema. Vem a abertura. O mercado até ameaçou uma movimentação de baixa. Colocou um padrão de candle de alta, né? Se vocês observarem, aqui é fibo, tá? Aqui é retração de fibo, ó. Dessa pernadinha aqui. E aí o mercado acelerou, tá? Então, pra quem pegou aqui embaixo ou da metade do movimento foi contemplado. Aqui é difícil, tá, pessoal? Sinceramente, ó. Eu até marquei pra vocês aqui, mas eu não compraria aqui com essa 200 rasgando na minha cara, não, tá? Eu ficaria de fora aí. E aí o movimento muito parecido com o que o índice fez, né? Movimento de alta. Que padrão é esse? Os gráficos que eu utilizo, galera, pra fazer os fechamentos de mercado com vocês aqui, o diário de trade, é os 5 minutos, tá? M5. Então, aqui a gente tem o quê? Deriva. Olha os preços patinando, pessoal, ó. Deriva, meu amigo. Derivou. Olha como respeita o padrão, viu? Como é de livro, cara. Daqui até aqui embaixo, ó. Tem 63 pontos. E aí não aconteceu mais nada, né? Não aconteceu mais nada dentro do forçar a barra. Mas foi isso aí. Deixa eu só ver o ouro quando a gente finalizar. Porque o ouro parece que entregou, tá? Parece não. O ouro entregou, né, pessoal? Aqui. Olha que padrão bonito, ó. Olha isso daqui, pessoal. Presta atenção. Twin Towers, né? Engolfo, Bull 180. Tudo em meio de movimento. Olha só o que eu vou desenhar para vocês, tá? Esse aqui é um evento fantástico. Correção complexa. Tudo conteúdo de mentoria, tá? Correção complexa. Com defesa. Pullback. Com ignição. Kindle de rejeição. E olha só. Vê se não é padrão de livro simplesmente o que o ouro entregou. Livro. Livro, galera. Padrão de livro, pessoal. Simplesmente padrão de livro. Dia de livro, né? Baita movimentação de alta. E aqui em cima a gente tem uma lateralidade e uma região que o mercado estava rompendo na sequência do pregão. Certo? O mercado rompendo na sequência do pregão. Na fase final, né? Na fase final, ele estava rompendo aí. Mas, de fato, foi uma movimentação aí espetacular. Firmeza? uma alta de quase 2%, tá? 1,92% de alta. Corrigindo e buscando, né? No diário, que era até normal um repique de compra aí. Às vezes é algo tão... Às vezes é algo tão simples de identificar, né, pessoal? Pelo amor de Deus, né? Retração de fio e o diáriozão vai gritando na nossa cara. Firmeza? Finalizamos aqui, então, galera. A gente se encontra na próxima. Até mais.